Olá a todos os meus queridos, minhas queridas do signo de touro, hoje é a vossa leitura para sentimentos, independentemente de estarem em relacionamentos ou não. Hoje o nosso querido arcanjo é o arcanjo Samael, lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com vocês, retirem o principal da mensagem e aquilo que ressoa com vocês e com o momento da vossa vida, não forcem, simplesmente deixem fluir a mensagem, se ressoa, ressoa, se não ressoar, libertem. Vamos então dar início à vossa mensagem, vamos ver o que nos quer dizer a espiritualidade para vocês. Para o signo de touro, por favor, qual a mensagem que devo transmitir ao signo de touro, por favor. Qual a mensagem que devo transmitir para o signo de touro, por favor. Mostrem-me claramente a mensagem que devo transmitir ao signo de touro. Qual a mensagem, por favor. Mostrem-me claramente a mensagem para o signo de touro. Gratidão. Para o signo de touro, por favor, qual a mensagem. Obrigada. Tenho que ver o que é que significa esta palavra. Esta palavra, eu acho que é o dono do barco, mas eu acho que ele traduzido em português mas tem outro significado. Eu vou ver. Propriedade. Saiu-vos a carta. Propriedade. E diz-nos. Tu reconheces todas as tuas necessidades. Tu reconheces em ti, neste momento, todas as tuas necessidades. E daquilo que gostarias de ter como complementos. E tu aprendestes a amar todas as leições da tua vida. Aqui a propriedade é o vosso coração. É vocês reconhecerem no vosso coração e terem agora bem claro, bem presente quais as vossas necessidades. Aquilo que vocês gostariam de ter como complementos na vossa vida e a nível de sentimentos, a nível emocional. Porque vocês aprenderam Ai, esqueci de me tirar o som. Porque vocês aprenderam Através das lições do passado com todas as lições que vocês tiveram aprenderam o verdadeiro amor. É como se apesar às vezes das coisas não correrem tão bem vocês estão a tirar a lição de todos os tipos de amores que vocês tenham vivido e daí vocês reconhecerem em vocês neste momento quais as vossas necessidades quais os pontos fracos e aquilo que realmente vocês não têm como complemento ou que gostariam de ter como complemento a nível sentimental. O que me diz o outro oráculo por favor? Esta carta veio agora a memória a memória não a imagem do ermita veio uma carta do ermita ao meu pensamento porque o ermita é alguém que através das situações das lições da vida reconhece em si em si pessoa em si dentro de si mesmo as suas necessidades os seus pontos fracos aquilo que realmente sabe que tem que melhorar e aquilo que tem de melhor já porque é o aprender as lições e às vezes as lições são aprendidas no duro na dor e acho que foi a carta da que me veio ao pensamento foi o ermita o que mais me podem dizer por favor? para a touro por favor são muitas para o segundo da touro por favor nos sentimentos obrigada objetivos objetivos ou algos focados que vocês têm goals é algo que vocês têm em mente que vocês querem alcançar aqui nesta imagem é quase como vocês estivessem a libertar este balão que está aqui nesta gaiola tem a porta aberta para que se possa libertar e vocês eu acho que estão se a libertar uma vez que estão a descobrirem vocês e daí a carta do ermita que me veio à imagem vocês estão-se a libertar ou a entender e daí perderem esse limite estão a reconhecerem vocês quais as vossas necessidades e aquilo que realmente vos faz buscar às vezes relacionamentos ou sentimentos dos quais vocês o buscam por necessidade por sentir que precisam de algo na vossa vida é quase como vocês estivessem a reconhecer que é uma necessidade vossa que é um ponto fraco vosso sabem aquelas pessoas que às vezes precisam de alguém na sua vida só porque não querem estar sós ou porque têm medo de acabar sós ou porque têm medo de jamais voltarem a amar e a primeira oportunidade que encontram é quase como se agarrasse por medo por medo e isso é uma necessidade entendem o que eu quero dizer e é como se vocês estivessem a libertar-se disso a libertar-se de sentimentos fugazes de sentimentos imaturos com outras pessoas ou com outras situações na vossa vida porque vocês estão a autodescobrir isso com o tal ermita que eu vi o que vos leva a agir assim ou a tomar esse rumo essa busca constante de ter alguém na vossa vida ou de terem a necessidade de sentir-se amados ou sentir-se num relacionamento é quase como vocês estivessem a descobrir que isso é quase como uma falha vossa uma necessidade vossa é quase como se não tivesse isso se sentissem incompletos e daí vocês estarem a aprender neste momento com as lições da vida com todas as lições que vocês já tiveram a nível de amor atrás diz define os teus objetivos e escreve-os e liberta ou deixa que o resultado saia por si só pequenos passos faz uma grande diferença e estes pequenos passos é o tu estás a aceitar o estás a reconhecer em ti as tuas necessidades que te faz com que às vezes sigas objetivos que no final não são exatamente aquilo que estás à espera de obter esta propriedade é o teu coração é o tu queres agora proteger a tua propriedade o teu coração porque já descobriste ou estás a descobrir daí aos passos pequenos que faz a grande diferença no futuro o tal libertar dos limites das limitações que vocês têm a nível de sentimentos e estarem a descobrir que esta busca constante de ter alguém ou um sentimento na vossa vida não é mais do que uma mera necessidade vossa por um medo por um um medo uma necessidade é uma necessidade mas vocês estão a descobrir e isso vai fazer com que vocês protejam mais o vosso coração e ao proteger mais o vosso coração é como se agora a partir de agora e ao saberem que essas são as vossas necessidades vocês não agissem agora com uma forma mais madura não se entregassem se calhar de forma não se entreguem de forma tão impensada a sentimentos ou a pessoas de forma a proteger o vosso coração a vossa propriedade vamos ver o que nos diz o Tarou por favor para Touro o que mais podem dizer para o segundo Touro em relação a trazer as energias principais a nível de sentimento da touro por favor a nível de sentimento para o segundo de touro o que mais me podem dizer a nível sentimental clarifiquem por favor para que eu possa transmitir claramente a vossa mensagem para touro por favor a nível de sentimento obrigada é olhar para trás e estarem arrependidos como eu disse é o reconhecerem que vocês se calhar não cuidaram tão bem da vossa propriedade do vosso coração no passado e se calhar foram sofrendo desamores atrás desamores mas neste momento vocês aprenderam a lição aprender a lição da maneira mais dura que a gente só aprende as lições da forma mais dura mas vocês neste momento estão a reconhecer o que têm que melhorar em vocês de forma a proteger o vosso coração temos o dois copas e temos eu acho que tem o beco ao contrário e temos a rainha de bastos vocês sinceramente deixaram o relacionamento para trás e um ou até pode-me referir a relacionamentos antigos porque aqui fala-me das lições de todas as lições que vocês já viveram a qual vocês se entregavam ou se entregaram porque em todas essas relações é como se vissem que essa pessoa era a vossa alma gêmea essa pessoa era a pessoa até o final essa pessoa era a pessoa que ia suprir todas as vossas necessidades e vocês no fim acabaram sempre assim sós olhar o passado alimentar o passado alimentar a perda e neste momento vocês estão a reconhecer realmente que todas essas perdas todas essas lições que existiram no vosso passado na vossa vida a nível sentimental vos estão a fortalecer vos estão a fortalecer porque vocês estão muito mais com a intuição muito mais apurada com a capacidade de de ação o respeito próprio o amor próprio é o descobrir que realmente vocês merecem mais do que suprir as vossas necessidades as vossas necessidades vocês podem vocês mesmos ou mesmas suprir é a conclusão que vocês estão a chegar que vocês estão completos que não precisam de ninguém para suprir as vossas necessidades que as vossas necessidades vocês mesmos têm que suprir para aquilo que vieram e daí a necessidade de vocês escreverem e definirem objetivos escrever no papel e deixar que o universo ou o resultado de futuro corra de forma fluida não estar a planear ou estar à espera de resultados quase como limitadores não vocês estão a aceitar sim que têm que fazer as mudanças em vocês para que no futuro vocês recebam alguém que some a vocês e não alguém que super as vossas necessidades é o que vocês estão a aprender assim no futuro é como eu digo às vezes a gente tem que levar muito na cabeça para entender que a felicidade depende de nós os outros apenas podem acrescentar mas a felicidade depende de nós o que mais por favor temos são tantos mas eu vou aceitar olha e tem aqui outra virada ok acho que não tem mais nenhuma eu parei nesta aqui temos o fim o fim de vocês se sentirem incompletos é o fim de vocês se sentirem incompletos e descobrirem que são completos que necessitam de alguém que acrescente algo na vossa vida vocês agora estão a defender-se sete de bastos vocês estão a defender-se de todas as limitações de todos os vossos pensamentos que foram limitadores no passado e que vos causaram ou vos proporcionou sofrimento porque através destas limitações destas falsas crenças destas falsas necessidades que vocês sentiam no vosso coração vocês sofreram sofreram mas aprenderam e aprenderam agora a pôr-se de pé e a defender e a saber identificar qual é a vossa fraqueza e tornar essa fraqueza em algo forte ou pelo menos tentar minimizar esse ponto fraco no vosso coração e eu que eu disse temos quatro espadas porque vocês meditaram vocês avaliaram vocês refletiram tal como irmita esta carta falando da reflexão do meditar do parar para pensar em tudo aquilo que já foi vivido e porque que foi vivido e da forma como foi vivido e encontrarem o equilíbrio o equilíbrio em vocês e nas relações que vocês querem relações estáveis e equilibradas vamos ver o que o futuro vos traz o que traz o futuro por favor para touro o que traz o futuro para touro por favor rei de ouros uma oportunidade estável e um novo início uma oportunidade estável e um novo início porque vocês realmente estão a reconhecer em vocês o vosso poder e o vosso equilíbrio de estarem estáveis de quererem relacionamentos estáveis e não mais os relacionamentos a quais vocês se entregavam por necessidades por medos e neste momento vocês dizerem não chega desta dor de me entregar e no final acabo sempre a lamentar-me sozinha ou sozinho eu vou defender sim através da avaliação vou saber onde está o erro aonde eu erro para que todas as vezes nos sentimentos seja ferido e vou me defender vou tornar esses pontos fracos em pontos fortes e reconhecer em mim a minha força o meu amor próprio deixar que a minha intuição cresça a pôr e me guie de forma correta para algo estável e equilibrado e no futuro a recompensa da vossa meditação do vosso fortalecimento e o objetivo escrito e bem definido traz-vos um novo início e um início com alguém com uma pessoa estável pode demorar porque as pessoas de terra são lentas mas são muito seguras dos passos que dão e não estão para brincar com ninguém querem sim algo sério e vocês também como touro são signos de terra ou que me fala também do vosso empoderamento do vosso querer iniciar algo novo o que mais por favor acho que virou aqui uma virou assim deixar para trás a dor da perda deixar para trás a dor de todas as perdas que vocês obtiveram ou tiveram a nível de sentimento a roda da fortuna trazer algo novo ao vosso destino porque vocês fizeram a avaliação o julgamento final de tudo aquilo que vocês viveram e de tudo aquilo que vocês querem viver de agora em frente ou de hoje para o futuro ou que querem viver no futuro mais uma por favor para todos ok tenho aqui uma que virou sete de ouros que nos fala o tempo divino é como vocês neste momento estivessem dispostos ou dispostas a esperar no tempo divino que estes objetivos aos quais vocês estão a libertar a emanar ao universo estivessem dispostos a fazer os tais passos pequenos mas que façam a diferença na vossa vida que tragam realmente algo estável um novo início estável para que vocês se poderem movimentar movimentar vocês estão à espera do tempo divino para se movimentarem e falam do novo início e nova oportunidade trazida pelo destino vejam o fundo o fundo do deck as debastos novo início novamente que nos diz novos inícios novas paixões novas oportunidades aqui podemos falar também de trabalhos mas como estamos a falar no tema de sentimentos falam de novas paixões algo novo algo novo no vosso caminho algo novo no vosso caminho sigo no doutor esta é a vossa mensagem espero que vos tenham elucidado de alguma forma como eu digo estas leituras não são apenas leituras de ler o futuro mas sim de trazer a vocês um pouco de autoavaliação de pararem para pensarem nas mensagens do divino e aquilo que vocês realmente podem melhorar ou se a mensagem que a luz vos transmite é quase que seja um chamar de atenção um despertar às vossas necessidades às nossas necessidades porque eu também falo por mim e de nos orientar aos melhores caminhos na nossa vida antes de me despedir também quero agradecer a todos vocês por todos os likes todos os comentários do fundo do meu coração meu muito 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 obrigado eu não consigo é-me impossível responder a todos os comentários uma vez que eu tenho dois trabalhos como vocês sabem levanto-me muito cedo e quando cedo do trabalho ao final do dia a primeira que eu faço é tratar de mim e depois vi fazer as vossas mensagens que me levam pelo menos cerca de duas horas e depois vou logo diretamente para a cama porque levanto-me às quatro da manhã por isso o meu muito 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 obrigado do fundo do meu coração obrigado e recordem-se que a espiritualidade para além de nos indicar possíveis caminhos no futuro chama-nos e faz chamadas de atenção àquilo que nós vivemos no passado para que possamos melhorar é sempre com o intuito de melhorar por isso meu muito obrigado fiquem bem e até à próxima obrigada